Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Venho apresentar pra vocês aqui a minha loja no Shopee, galera. Eu montei aí, tem bastante coisa, itens de fliperama, de videogames, acessórios, Raspberry, fones de ouvido, tem bastante coisa. Link tá na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá sem compromisso, beleza? Segue a minha loja aí, eu tenho só 5 seguidores por enquanto. Aproveita que o mês de fevereiro tá com frete grátis, tá? Possivelmente depois eles vão mudar, mas aproveita. E é isso aí galera, qualquer novidade pode deixar aqui uma pergunta aqui no chat, que assim que possível eu respondo. Beleza? O link tá na descrição, dá uma olhada lá sem compromisso. E agora bora pro vídeo, valeu galera! Salve, salve galera! Mostrando pra vocês aqui então a máquina. Que o Raspberry, galera, deu pau. Até que durou bastante, acho que eu montei ela em 2017, tem vídeo no canal aí. Depois vou estar deixando aí pra vocês. Deu pau galera, e hoje em dia a galera tá pedindo muito caro, mano. Muito caro mesmo. É 500 pau pra cima, entendeu? E eu não acho vantajoso galera. Ela, não sei, ela deu pau. Não sei o que pode ser. E agora, a máquina tá aqui parada. Essa é, vocês verem... Deixa aqui. Você vê ela até nos vídeos aí, né, de fundo. E ela tá parada aqui na lojinha. Então eu quero colocar um computador aqui pra mim jogar, ou até um fightcade online. Então eu tô com esse PC parado aqui. Então eu vou tentar adaptar. Acho que é um Core i3. Dá pra rodar a fightcade de boa. E vou ver se eu consigo. Tá bem empoeirado, vou limpar tudo aqui. E... Vou dar um talento nele e colocar ela lá na máquina. Né? Vou colocar ela na máquina. E... É isso. Senão vai ficar tudo parado aqui, né galera? E tem que fazer funcionar. Produto eletrônico é complicado, beleza? Pois daqui a pouco eu vou mostrando pra vocês aí mais detalhes aí da manutenção aqui na máquina. Então aqui dentro da máquina tá assim galera. Esse aqui é o cabo GPO. Parece que é uma bagunça, mas tá tudo certinho galera. Escrito esquerda. Tudo o mapeamento do GPO lá. Então eu vou tirar tudo isso daqui. Vou colocar duas placas zero delay. E o PC aqui dentro. Vou pôr a placa mãe aqui dentro. E... Vamos ver como é que fica. Beleza? Daqui a pouco eu vou trazendo mais atualização aí pra vocês. Então galera, voltando aqui com a atualização da máquina. Galera, a placa tava muito suja, muito suja. O computador tava muito parado. Muito tempo. Então eu mandei o cara pra um amigo meu, que tem uma informática. Né? Eu gosto de uma informática. E ele limpou a DatuD e subiu o Windows galera. Agora já tá funcionando o Fightcade. Tô jogando aqui, mas via Wi-Fi, que é uma porcaria, né? Então o ideal é jogar via o cabo, né galera? Então eu comprei o cabo. Só que eu tenho que agora prender tudo aqui bonitinho. Né? E fiz a ligação aqui no botão. Depois fazer um furo aqui. Pra ligar, né? E depois eu vou trocar galera, esse painel aqui. Vou colocar o botão são, ó. Porque eu mantive os mesmos... Só troquei, tirei os botões de LED. Pus os botões de nylon. Mas a diferença é grande pra jogar online, hein galera? Não que seja ruim. São ótimos. Eu vendo desses botões, tá? Quem quiser o link vai tá na descrição. Só que o são, ó. Que eu vou colocar, que são os translúcidos. Vou deixar uma foto aí pra vocês. São bem melhores galera, e mais rápido. Então você investe um pouquinho mais. Mas a sua jogabilidade vai melhorar. E depois eu vou mudar o comando também. Vou pôr um são, ó. Tá bom? Então eu sempre vou trazendo atualizações aí pra vocês. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto aí. Fala galera. Voltando com mais um vídeo aqui do projetinho. Do Bartop. E hoje galera. Eu mandei fazer essa... Esse painel, né? Painel de controle. Com os furos do botão são, ó. Que são 30 milímetros. Aqui, ó. São originais, tá? Esse aqui é novinho. Eu não tenho as cores pra combinar canel gel, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu vejo que eu faço, compro. E... Enfim. Fui contar pra colocar um acrílico aqui galera. Fiquei abismado com o preço. Aos 4 anos aí, 3, 4 anos atrás, era no máximo uns 60 reais. A empresa me cobrou 160 reais, galera. Pra uma... Com acrílico de 4 milímetros. Achei um absurdo. Então eu vou colocar a estampa. Que o rapaz me passou. E vou passar... É... Contact, galera. Porque eu não vou pagar 160 pau pra fazer um acrílico não. E eu vou colocar esses controles aqui, ó. São muito bons, galera. Infelizmente eu não vendo deles. Mas eu vou estar deixando o link na descrição. Se ainda eles vendem, né? Essa empresa aqui. É muito bom. É esses controles aqui, ó. Que vem nesses controles arcade. Esse aqui eu também comprei há um tempo atrás. Do AliExpress. Aqui é função, ó, tá? Esse aqui é o que eu jogava no Fightcade. Ainda tá funcionando. Só põe uma plaquinha zero delay. E... Enfim. Plaquinha zero delay eu tenho, tá, galera? Pra venda. Quem quiser eu vou estar deixando o link na descrição. E aqui eu também vou estar deixando o link na descrição do Arcade Project, né? Arcade Project. Que é o Cristiano lá de Ribeirão. O cara é top. Compre as coisas sempre com ele. Ele faz máquinas, jukebox, faz um monte de coisa. Vou estar deixando o site deles aí pra vocês. Tá bom? Não tô ganhando nada com isso. É só mais pra ajudar ele mesmo. Que ele sempre faz os projetos aí pra mim. Eu passei as medidas direitinho pra ele. Aí eu vou tirar esse painel, né? Com o controle aí com o Manda e Gir. E vou pôr aqueles comandos aqui. E os botões são. Aí vai ficar top, galera. Aí depois eu venho trazendo mais atualizações aí pra vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Porque eu tô gravando dentro de várias semanas aí. Tá bom, galera? Valeu! Fala, galera. Deixa eu apagar aqui. Aí o LED aqui, ó. Aí você liga o LED. Vai marcar aqui e fica da hora. Mas eu não gosto de jogar assim não, porque senão ofusca muito o olho, né? A vista. Então ficou legal, galera. Tem que fazer algumas adaptações ainda. Deixa eu desligar aqui. Aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Fazer algumas adaptações ainda. Aqui, ó. Vou colocar mais um cooler aqui. Que ele queimou. Queimou não. Escapou a solda. Aqui, ó. Eu vou... Fazer uma solda aqui. Positivo e negativo. Uma dica, galera. Se você comprar esses cooler. Pega aqueles cabos USB velhos que tem aí. Só você colocar o positivo e o negativo funciona, tá? Aí você põe nas entradinhas USB. Pega o hub. Igual aquele ali, ó. Pega o hub e você mesmo monta. Então é isso, galera. Tem que melhorar a circulação aqui do ar. Que não tá 100%. Mas fora isso. Dá pra brincar e se divertir. Beleza? É isso aí. Galera, eu esqueci de falar a respeito dos botões. Os botões são. Eu coloquei o original, tá? Depois eu vou colocar as cores conforme o meu gel. É esse daqui, né? Eu tirei essa daqui. Mandei colocar essa daqui. E esses controlinhos aqui. É uns controlinhos que eu tinha bem antigos. Não são são. Mas são bem... Gostosos de jogar. É bem bom, viu? Não é ruim não. É bom jogar. E aqui eu travei. Que esse... Esse aqui é tipo de armário. Aí tem a tampinha. Você põe aqui. E aqui eu passei aquele carbono, né? Isso que é da hora, galera. Então deu pra economizar uma grana aí. Jogar um fight cage online aqui. E é isso aí, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti